Sr. Presidente, apenas por uma questão de cortesia para com o nosso depoente hoje, cortesia que, aliás, o Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho parece desconhecer, queria apenas referir que, obviamente, relativamente à situação que nos motiva hoje, a situação de tomada de conhecimento sobre as consequências e implicações sobre o dispositivo de combate a incêndios florestais, sendo certo que ainda estamos numa fase complicada, mas, felizmente, aparentemente, graças também aos méritos e, sobretudo, aos méritos dos homens e mulheres que a compõem, já teremos passado uma situação mais complicada, mas, dizia eu, relativamente a essa situação, penso que consensualizámos que não houve implicações maiores, aliás, teria sempre a esperança de que não haveria, na medida em que, se houvesse, seguramente quem havia pedido admissão, não faria, se entendesse que a sua posição fosse determinante para a manutenção do sistema. Portanto, sobre essa parte estamos esclarecidos. Relativamente, obviamente, a quaisquer implicações ou conclusões do processo disciplinar que se anunciou, nós prescindimos de qualquer consideração sobre ela, condenatória ou absolutória, parece-me da mais elementar sensatez, há quem a não tenha, manifestamente, e, portanto, Sr. Presidente, agradecer a disponibilidade e, com isto, concluindo. Obrigado.